A obra do Bordalo é uma obra que você convive. Poder acessar isso, pra mim, foi muito enriquecedor. Eu também trabalho muito com a criação de novas mitologias, a partir de uma perspectiva latino-americana. Quando eu vi essa fauna, essa flora dele, eu enlouqueci. De repente, é um animal muito poderoso, que conecta o que é mais profundo da terra com os céus, pra gente conseguir se encantar com a arte, que a arte traga alguma coisa mágica pro nosso dia a dia.